Oito são presos em tentativa de assalto à distribuidora de remédios em Pouso Alegre, Minas Gerais. Funcionários foram feitos refém durante a ação dos suspeitos, que foram presos após negociação com a polícia militar. Oito pessoas foram presas na manhã deste sábado, 17, em uma tentativa de assalto a uma distribuidora de remédios em Pouso Alegre. De acordo com a polícia militar, os suspeitos renderam 12 funcionários da empresa e pretendiam levar os medicamentos do local. Ainda conforme a PM, eles se renderam e foram detidos. A polícia militar explicou que, por volta das 9 horas e 30 minutos, a empresa que faz o sistema de monitoramento da distribuidora notou que algo estranho ocorria no local e acionou a polícia. O tenente Giovanni Casagrande explicou que 12 funcionários da empresa haviam acabado de retirar os medicamentos do caminhão quando foram rendidos. O policial destacou que os suspeitos fizeram com que os remédios fossem colocados novamente no veículo e a intenção dos assaltantes era de levar os trabalhadores no baú do caminhão para conseguirem fugir. Quando chegamos, anunciamos a presença da polícia e pedimos para que as pessoas que trabalhavam no local saíssem. Eles suspeitos tinham a intenção de colocar os funcionários no baú do caminhão, sair com o caminhão e bater nas viaturas para empreender fuga, disse. Ainda conforme o tenente, foi preciso realizar negociação pacífica com os suspeitos e, posteriormente, utilizar gás para que a PM conseguisse entrar no local. Ao conseguirem entrar na empresa, os militares realizaram as oito prisões. Identificamos primeiro o funcionário, que nos falou quem seriam os funcionários e as pessoas que entraram na empresa, falou. De acordo com a PM, outros dois carros teriam chegado ao local quando os assaltantes estavam na empresa, possivelmente para dar apoio. A polícia colhe informações para verificar se os veículos teriam participação na tentativa de assalto. A perícia da Polícia Civil também foi acionada e segue no local juntamente com a equipe da Polícia Militar. Ainda não há informação para onde os suspeitos serão levados. Veja mais notícias da região no G1 Sul de Minas. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.